Música Música Aqui ó mano, vou trazer uma gameplay Que é do jogo do ano É isso ai, valeu, acabou o jogo Música 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 É claro que é mentira né mano Então, esse vídeo aqui só foi brincando assim Mas dá pra perguntar, será que Será que eu trago gameplay Pra esse canal, será que Será que fica um É isso ai Falou